O Mundo num Segundo Cada vez que um segundo atravessa o mundo, sempre a correr, sempre a pressar, milhões de coisas acontecem aqui, ali, em todo o lado. Enquanto passas uma página deste livro, o mundo não para. Um barco é apanhado por uma tempestade no mar Báltico. Um elevador para entre dois andares, num arranha-céus, Nova Iorque. Alguém buzina numa cidade mexicana. Um vulcão entra em erupção do lado-lá do mundo. Uma mulher muito, muito velha fecha os olhos para dormir. Um rapaz equilibra-se pela primeira vez na sua bicicleta. Será que vai cair no próximo segundo? Uma encomenda chega ao seu destino. Um homem despede-se do seu bigode numa barbearia de esquina. Uma bola voa na direção de uma janela. Uma casa desmorona-se em menos de um segundo. Uma menina acelera o passo a caminho da escola. Um homem para para descansar. Só um segundo, pensa ele. Um murro sai disparado das mãos de alguém. Uma laranja cai de madura num quintal português. O tempo parece parar numa aldeia marroquina. Os cães, apenas os cães, sentem um ligeiro tremor de terra numa cidade da Venezuela. Ao fim de muitos dias o vento começa a soprar no mar alto. Uma mulher deixa cair qualquer coisa muito importante. Um ladrão abre uma porta. É possível que seja a de sua casa, não se sabe. Um relógio para o segundo 59 do minuto 32 da sétima hora do dia. Uma onda chega à costa. E um livro chega ao fim. Um inimigo está a de sua casa, não se sabe. E aí E aí E aí E aí E aí